É isso, agora Sagitário, estou adindo do Sr. Albano a ver estas figuras, o Sr. Albano não liga, não liga que está tudo certo. Andam um pai a criar um filho para isto. Ainda aparece a Romina Power. Tudo bom, tudo bom. Só diz disparados, hoje deve-se apreciar esta feira 13. Adiante, menina Marilena. Sagitário, Sagitário saiu o ermita, que significa procura, é um signo que está a menos, esta semana não está realmente muito favorável. No amor, uma paixão atual pode acabar, o que deixará realmente muito deprimido ou muito deprimida. Na saúde, faça ginástica que é para distrair, olha, descarrega a energia, assim. Lema da semana, reflito sobre as minhas dúvidas. É o melhor. Uma semana é o melhor.